E aí pessoal, beleza? Aqui na TV O Seu Mensagem a Cavalo de hoje vai falar com você sobre um tema que todo mundo tem perguntado muito nas nossas redes sociais. Por que e como encostar o cavalo na cerca? Então você já deve ter visto outros vídeos meus falando disso. Quem já fez curso de doma aqui viu que as primeiras montadas são da cerca. A gente prioriza muito isso nos cursos em geral e a gente ensina o cavalo a encostar na cerca para ser montado. Principalmente na época da doma. Por que a gente entende que isso é importante? Vários aspectos. Eu vou tentar lembrar e detalhar todos aqui para que a gente não perca assunto. Primeiro, quando você ensina um cavalo a encostar na cerca desde potro, desde a doma, você ensina esse cavalo a encostar em qualquer coisa. A encostar num barranco, a encostar numa cadeira, a encostar num cupim, a encostar num embarcador, a encostar numa mureta e tal. E isso ajuda muita gente a montar no cavalo sem fazer força do chão alcançando estribo ou não alcançando. E aquela coisa toda que é chata pra caramba quando você vai montar. Às vezes cavalos muito grandes, pessoas pequenininhas, às vezes os gordinhos, às vezes senhoras, crianças. Então um cavalo educado a encostar, ele facilita a vida de todo mundo. Agora pensando pelo lado deles, um cavalo que sabe encostar, ele vai ser montado de cima pra baixo e não de baixo pra cima. Quando eu ponho meu pé aqui no estribo, essa sela vem toda pro meu lado quando eu monto. E eu tenho automaticamente a cernelha se mexendo com a manta. E depois eu tenho que dar aquele pisão do lado de lá tentando voltar a sela pro lado de lá. E isso pode ocasionar micro lesões de pele, isso pode ocasionar aquela coisa raspando na cernelha e assim vai. Então pensando do ponto de vista do cavalo, a gente ainda ajuda o nosso cavalo. Isso não é uma frescura, isso é técnica. Várias pessoas no mundo inteiro de alta performance esportiva só montam de algum lugar mais alto do que o estribo ou no mínimo na mesma altura do estribo pra que a sela se mexa pouco. A outra coisa importante sobre montar da cerca é ensinar o seu cavalo a ficar paralelo à cerca como se ele estivesse num corredor. Então eu peguei a Izzy aqui que já sabe fazer. E de novo, pra aqueles plantonistas do canal que falam assim, quero ver ensinar no meu, a Izzy tá sendo domada, tá no finalzinho da doma dela. Ó, o que que eu tô gerando aqui? Um corredor que ela quis voltar, então eu vou usar o meu stick pra me ajudar. Pra eu não ficar girando o cabo de cabresto nem nada. Ó, eu tô gerando um corredor entre mim e a cerca. Ó, tá vendo? Esse corredor vai ficando mais estreito a cada volta certinha, boa que ela dá. Já deixei mais estreito, ó, ela já pensou, ó. Ó, e o que eu quero aqui é que ela Atravessa esse corredor com calma, sem confusão. Ó. Pra lá, pra lá. Isso. Vê que aqui ela tem um ponto de dúvida ainda. Isso vai ser usado pra muita coisa. Trailer, tronco de contenção. Ó, lugares mais apertados. Ó. Isso. Vou apertar mais um pouco pra ver. Querem ver? Vamos ver? Eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais agora, ó. Opa. Aí. Aí. Beleza. E aí, ó, agora eu vou entrar aqui, ó. E vou, como se eu fosse fechar a porta do corredor. Ó. Ó. Aí. Opa. Eu peguei um pouquinho forte, mais do que eu gostaria. E vou deixá-la paralela na cerca. O que que eu tô gerando aqui? Descanso. Paralela à cerca. Ok? Ela sabe fazer, mas ela é novinha. Vocês já viram, às vezes, hip hop, bolero, os outros meus, bandoleiro. São cavalos que sabem fazer de uma maneira mais prática. Já olha a cerca e já fala, eu vou parar ali que é descanso. Então, aqui o que eu tô gerando nela é trabalho longe da cerca. Ó. Descan... Não deu. Descanso perto da cerca. Vamos de novo. Vou fechar um pouquinho mais o ângulo aqui pra ela. Ó. Aí. Descanso. Paralela à cerca. Ok? Depois que o cavalo estiver bem prático nisso, dos dois lados e tal, eu vou aqui, ó. E vou ficar aqui, ó. Esse é o processinho, ó. Onde eu faço trabalho. Tô muito perto, André? Quer que eu vá mais longe? Tá bom? Onde eu faço um monte de trabalho agora numa meia lua. Aí. Isso pode ser sem sela. Como a gente tá gravando e eu vou gravar um outro mensagem montado, eu já tô com ela de sela. Ó. E agora, ó. Descanso perto da cerca. Vê que agora eu tô fazendo ela descansar do outro lado? Né? Eu trabalho os dois lados, ó. Trabalho. E agora, ó. Vem aqui o quê? O descanso perto da cerca. Depois, se o cavalo estiver bem prático nisso, subo na cerca. De costas pro lado que eu quero que ela pare. Ela vai parar olhando pra lá. E eu tô olhando pra lá. E vou fazer o quê? A mesma meia lua. Pra cá. Vai. Isso. Isso. Pra cá. Ó. Eu tô tendo que fazer ela trabalhar pra mostrar pra vocês. Mas ela já tá querendo parar. Ó. Agora eu vou deixar. Eu vou deixar ela lá longe. E vou trazer ela. Ó. Paralela, cerca. E deixa ela descansar. No começo. Esse ponto aqui vai ser meio doloridão. Por quê? Porque os cavalos não são acostumados a ter alguém acima deles. Principalmente acima do rosto. Né? E aí, o que que eu vou fazer? Agora eu vou deixar o meu stick de lado. Vou jogar o cabo do cabresto aqui pro outro lado da cerca. Muita atenção em cercas de madeira. Cuidado com régua aqui. Vocês estão vendo que é de ferro, né? E ó. E vou no potro chucro, às vezes, ficar aqui com a mão no cabo, porém sem afetar ali embaixo. E se o potro sair correndo, eu vou ficar na cerca. Mas é um ótimo jeito, com segurança, pra efeito de doma, de você... É... Deixa eu posicionar ela melhor aqui. Ela já é mais pronta e eu posso posicionar. Ela tá toda curiosa, tá toda olhando pros lados, tá vendo? Olha lá. Tá chegando o cavalo ali, tem cavalo aqui. E ela não é muito de trabalhar aqui. A gente trabalha mais lá pra cima. É um ótimo jeito de você montar. E se o potrinho sair correndo, você fica aqui na cerca. Tá? Se não, você pode montar de qualquer cadeira num cavalo pronto aí. De qualquer coisa que não vá cair embaixo do cavalo, nada disso. E você ensina o seu cavalo a ser montado com qualidade pra ele e com facilidade pra você. Fechou? Tá aí então, encostar na cerca. Experimente, faça esse passo a passo aí. E você vai descobrir que é muito fácil, muito mais fácil do que você imagina. Tem que ter paciência, mas funciona. Valeu!